Para mim, ser liberal, mais do que uma posição política, é exatamente conseguir identificar-me com um espaço onde não existem rótulos, cores ou clubismos. É apoiar e defender a liberdade de escolha, a nossa liberdade social, a nossa liberdade política e a nossa liberdade económica. Para mim, é lutar pela liberdade de sermos nós os principais responsáveis e os principais culpados pelos nossos sucessos e pelos nossos falhanços. Quanto ao futuro, mais do que um partido, eu vejo a iniciativa liberal como uma plataforma que permite agregar a quem já está cansado do nosso espectro político e quem não consegue fugir a um discurso já pré-programado em função da popularidade de cada um. Creio que será, definitivamente, a fixação de um espaço aberto de diálogo e de entendimento entre os dois lados da política, sem radicalismos, onde o único privilégio reside na liberdade de escolha de cada um. E passa muito por aí o papel que eu acredito que a IEL terá daqui para a frente da nossa sociedade. Com o contexto da pandemia, que será a base da recuperação financeira e social de Portugal nos próximos anos, a necessidade de tomar decisões cada vez mais racionais e menos baseadas na popularidade de cada um, será cada vez mais determinante para o nosso futuro. E o papel da iniciativa liberal passará certamente por aí. Conseguir auxiliar da melhor forma o processo de conhecimento financeiro, político e social de todos nós, para que possamos e saibamos tomar as melhores decisões para nós, para os nossos filhos e para as futuras gerações.